Vista com o Ciro Gomes na TV Transparência, parece que o homem tá a pá. Hoje é dia 28 de junho, meu aniversário. Ô, já vamos atrás da cerveja aí, né? Vamos atrás da cerveja? Vamos. Já pode, né? Falta 35 minutos pra 6 horas. Ah, tá liberado já, né? Boa, vamos ver. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda. E vamos conversar exatamente pela sua atuação enquanto ministro da Fazenda. Foi o ministro da Fazenda que realmente implantou o Plano Real e está completando agora 30 anos. Doutor Ciro, muito obrigado pela sua presença. E eu começo perguntando ao senhor, como é que o senhor chegou ao Ministério da Fazenda renunciando ao governo do Estado do Ceará? Eu agradeço a você a oportunidade, Edson, porque nós precisamos refletir, porque o Real é uma obra inacabada. E boa parte dos mais graves problemas que o Brasil vive hoje na sua economia devem-se à interrupção da agenda que estava pensada lá atrás, porque o Real era uma iniciativa muito séria, mas muito precária. Então, deixa eu lhe dizer como é que foi. Nós, quando acabaram as eleições de 89, nós, o PSDB, entramos numa grande disputa interna. Os paulistas, Mário Covas, Franco Montoro, Serra, queriam acabar o PSDB e fundir de volta com o MDB. Valeu, Denis, Trajú. Só para você ter uma ideia, os mais jovens não sabem quem é, mas era a expressão mais dramática, não vou falar de palavras mais duras, porque ele já está morto, não pode se defender, mas era uma coisa absolutamente chocante. E essa era a razão, inclusive, da interrompida e fundada o PSDB. Pois bem, e nós, o Tasso morando nos Estados Unidos, e eu aqui, governador, entendíamos que a tarefa do PSDB era construir uma alternativa para o Brasil. E entramos em choque. Ganhamos as eleições para a presidência do partido com o Tasso Gereissati. Nasce aí o Real, não com esse nome. Então, o Tasso, presidente nacional do PSDB, comigo, governador, que era o único governador do partido, montamos uma equipe sob a liderança do Tasso para preparar um plano econômico para a candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil em 94. Não se falava aí no plano Real? Não tinha esse nome. Era um plano econômico cuja tarefa primordial era estabilizar a economia. Era acabar com a superinflação, que chegou até 87% no único mês. Nós estamos falando agora dessa grande surta especulativa que nós estamos assistindo hoje no Brasil, porque a inflação sai de 3,5% para 3,60%. Nós tínhamos 84% de inflação no único mês, só para você ter uma ideia da tragédia. Então, nasce aí a origem da minha chegada ao Ministério, é um pouco porque eu estava na origem da formulação política e com o apoio dos técnicos da formulação do projeto do Plano Real, que era a base da candidatura do Tasso Gereissati à presidência do Brasil. Como eu vou acelerar um pouco para não ser muito cumprido, acabou que o Fernando Henrique foi convocado para o Ministério da Fazenda, pelo Itamar, contra a vontade dele, que não aceitou. O Itamar mandou rodar o diário oficial em trânsito de Washington para o Brasil. Ele era ministro das Relações Exteriores. E o Fernando Henrique, desesperado, não entendia patavina de nada, de economia e vivia nessas frufru de diplomacia, de vinhos e discursos, etc. Pediu socorro ao Tasso. E o Tasso, então, monta a equipe e transfere a equipe quase à força. Nenhum deles aceitou. Nenhum deles. Agora eu ouvi o Baixa dizendo aí que o Covas que o convenceu, o Baixa foi se integrar da equipe, eu rodando, nós tivemos uma reunião com todos eles, na casa do Sérgio Machado, então senador, ou sei lá o quê, enfim, essas coisas se misturam um pouco na minha cabeça, a memória de 30 anos, mas enfim, essa reunião estava ali, nós conseguimos convencer, mesmo que namarra todos eles, menos o Baixa. E o Fernando Henrique saiu para tomar posse, e eu botei o Baixa no carro e saí rodando pelo Lago Sul de Brasília, e mostrei para ele que era um gesto absolutamente impossível dele não aceitar pela gravidade do momento que nós estávamos vivendo, porque nós já estávamos dentro. Agora a responsabilidade era nossa, e pagaríamos por não resolvê-la bem, lamentando que o Tasso é que ia ter a condição política, eleito presidente, de fazer. Pois bem, então eu tenho essa centralidade, participamos das formulações todas, e depois essa equipe se reunia permanentemente para discutir as oportunidades, as conveniências, os riscos, etc, etc. Nesse ínterim, o Fernando Henrique dá uma rasteira no Tasso, que foi a maior rasteira que eu já... É verdade, o Ciro está com um smart ring mesmo ali. Antes de a gente lançar o Plano Real, ainda em 93, o Fernando Henrique não se elegeria deputado federal para o São Paulo, porque não tinha voto para isso, vendo o potencial eleitoral do plano, e esse é o grande desastre que acontece, resolve quebrar o caminho do Tasso, a ingratidão aí e a traição de novo. Ele tinha muita força no PSDB, o PSDB era paulista, praticamente. Não, mas nós tínhamos o controle do PSDB, o Tasso é porque não quis resistir, foi a única vez na vida que eu briguei com o Tasso, porque eu achava que ele não podia abrir mão disso, não podia aceitar essa coisa. Depois eu contei essa história para muita gente, estou contando agora na minha newsletter e tal, e vou fazer um livrinho sobre os 30 anos do Real, para as pessoas terem documentado isso, porque tem muita mentira até hoje, não é nisso. A mais grave mentira é o esforço profissional de desmoralização do Itamar Franco. Se não fosse o Itamar Franco, nós não teríamos o plano Real. Estou lhe dizendo com segurança absoluta do que eu estou dizendo. E o Fernando Henrique via no Itamar Franco, que deu a ele essa oportunidade, o grande adversário da tese da reeleição. Então cuidou de desmoralizar o Itamar, subtrair para si a paternidade do Real, e quem bancou de fato o Real politicamente foi o Itamar. Foi o primeiro e único presidente do Brasil que enfrentou o oligopólio financeiro que dá as cartas no país. Então eu ficava ali, nesse leve trás, o governador ajudando a contar, montar a equipe, discutir. Então eu sabia muito intimamente o que era o plano. Tinha ajudado a formulá-lo e tal. Quando o Recupero cai no escândalo das parabólicas, eu ligo para o Itamar para encarecer a ele que aceitasse um pedido de desculpas do Recupero e reconduzisse o Recupero ao plano, que o plano já começava a fazer água, morrendo das mesmas doenças, vamos conversar sobre isso, que lá atrás mataram o Cruzado, o Cruzado Novo, enfim, em todas as tentativas anteriores. Porque a inflação no Brasil, ao contrário do mundo e dos manuais de economia, não era uma doença da moeda. Era uma negociada. Era um imposto, Roby Hood e as aversas, que tomava do pobre para levar para o Estado, para o governo, era uma tributação. E os ricos, os banqueiros especialmente, lavavam a burra ganhando dinheiro com aquilo que corroía o salário da população trabalhadora, assim como os crediaristas, etc, etc, etc. Isso continua vivo hoje, por causa da taxa de juros, não mais por causa da inflação. E isso tem a ver com o real, e com a interrupção da agenda que tinha sido planejada por politicagem das elites brasileiras, a partir do Fernando Henrique, mas replicada por todos esses sucessores dele. Então, repare, quando o Recupero cai, eu peço ao Itamar para perdoar... Itamar tinha topete, o resto tem rabo preso, pô, é verdade, Itamar tinha um topetão da hora. O Itamar me atara, ele diz, não, não dá para perdoar, eu sugerei o nome do Baixa, do Malan, o Itamar disse que não, não sei o que e tal, e me surpreendeu, dizendo, eu estava pensando em convocar o governador do Ceará. Foi assim. Convocar? Convocar o governador do Ceará. Mas eu não posso, eu estou aqui, já com a minha sucessão em marcha, e tal, eu disse, não, um dia para pensar, recusei, 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 isso foi sexta-feira. Quando foi domingo, a equipe toda anunciou que ia embora, o Plano Real começou a fazer água, o mercado ia abrir segunda-feira já, desastrado, então a coisa virou salvação da pátria. E eu que tinha consultado o Tasso, que era contra a minha ida, e o meu pai, que era contra a minha ida, por razões iguais. Diziam eles, se der tudo certo, não foi você que fez. Se der tudo errado, como tudo indica que vai dar, você vai ser o responsabilizado. Lulinha neoliberal mandou 20 reais hoje é dia de festa, Altamira Alegria, e para o Ciro em 26, passarei a faixinha. Tamo junto! Já boa, hein, mano? Já mandou vintão, já garantiu aí, três latas de breja, mano, três latas de breja para aniversário. Fez agude. Fez agude. Bora, 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 bora. Valeu, mano. E aí eu liguei para o Itamar e disse para ele, olha, para consertar a coisa, eu preciso fazer isso, isso e isso. Enfrentar o PMDB, enfrentar os políticos, enfrentar os bancos, enfrentar os cartéis, enfrentar o sindicalismo de São Paulo, que tinha o que eu chamei de coalizão inflacionária, porque eles se acertavam com as grandes multinacionais, reindexavam o salário e empurravam isso no preço. E eu dizia na época, o grande líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, que com o dinheiro que ele ganhava como metalúrgico do ABC, qualquer classe média entraria pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense. Tamanha diferença de renda de São Paulo para nós outros. E aí o Itamar disse, sim, eu quero que você venha encarar mesmo. E aqui para nós. Eu fui assumir, já no primeiro dia eu sentei o pé e o primeiro gesto já foi o desfazimento dos cartéis. Sabe essa medida de isentar 50 dólares de importação? Eu que fiz. Caiu agora, 30 anos depois. Eu que fiz. Por quê? Porque a inflação sendo um tributo, na hora que você para ela, vira renda. E o povo pensando que aquilo é molecagem, como tinha sido todas as outras, vai para o consumo imediatamente. E a produção não dá acompanha. Resultado começa. Fila, deságio, desabastecimento. Aí o Sarney mandou laçar boi no pasto. A gente fechava a porta do supermercado cantando o hino nacional. E essas maluquices todas. E dessa vez a gente não ia falhar. Então eu fiz o quê? Um choque de oferta. Até 50 dólares, estava isento de imposto e abria a importação. Porque a indústria brasileira estava 100% ocupada, três turnos e ainda assim faltava produto. E aí quebrou o cartel. Começou quebrando o cartel. Depois... Isso é legal, mano. Tem uma entrevista do Ciro lá no Roda V. Cara, isso aqui, velho. Você que nunca viu o rolê do Ciro com esse tal, mano, vê essa entrevista. Eu queria tanto ver essa entrevista com vocês em live, mano. Ó, Ciro Gomes Roda Viva, 1994. Aqui, ó. Pô, é muito legal, cara. Muito legal, velho. É muito legal. Ele era o ministro, aí ele explica isso aqui na época, ele sendo ministro. É muito bom, cara. Muito bom, muito bom mesmo, velho. Professor Jusimar, obrigado pelo 50. Tamo junto, viu, mano? Aí, ó. Valeu demais, tá, meu? Que lhe aniversário. E já cresceu essa comemoração em dobro. Tem que ser com a breja gelada. Tamo junto, Jusimar. Valeu mesmo, mano. Obrigadão. É nóis. O sistema... Boa. Quebrei, não. Na data, eu fiz a intervenção do Banesp e do Banesp. Pronto. Aí eu era o garoto prodígio da política. Nicolas Alegrin, ganhou 50 reais pra cervejinha de hoje. Precisamos de uns cortes pra os haters engajarem e VC ir pra outras bolhas e seu canal crescer mais. Diga sim aos haters. Tamo junto, Nicolas. Valeu pelo 50. Então, boa. Já temos aí uma caixa de breja. As comemorações de cestas já estão garantidas. Né? Top. Valeu, Nicolas. E é isso. Vem de mim, haters. O brasileiro, o gênio, o cara que é exemplo de administrador, não sei o que, virei o bandidão, o pavio curto e tal, porque a elite financeira, os ladrões do sistema financeiro, lá como hoje, assaltavam a pátria brasileira completamente. Pronto. Foi assim que eu virei. O que que girava na cabeça de um jovem governador do Estado, trinta e poucos anos, né, pensar em renunciar uma parte do mandato pra ele ser ministro? Eu não aceitei. A vaidade? Não, eu não aceitei. Veja bem, Edson, eu já tinha dominado a minha vaidade, porque eu muito precocemente fui deputado estadual com 25 anos. Em cinco anos você passou de três? Isso, aí fui prefeito de Fortaleza, o mais jovem prefeito da história. Eu não tinha interado 30. Pois eu fui o governador mais jovem da história do Brasil. Até hoje ninguém tomou o meu recorde. Eu fui eleito pelo povo cearense com 32 anos de idade. E eu pensei, caramba, eu não vou transformar a política em meio de vida. E aí eu resolvi ficar no governo, não tinha reeleição, não disputei a reeleição, depois quando ela apareceu, nunca mais quis voltar e resolvi parar, sabe, pra voltar a ser um cidadão comum. Aí eu já tinha feito algumas loucuras desse tipo. Loucuras não, eu tenho orgulho disso. Eu eleito governador não fui morar no Palácio. Fiquei morando numa casa alugada da dona Daurinha Torre de Mela, ali na Oswaldo Cruz, porque sempre fui classe média, eu não queria que meus filhos crescessem naquele ambiente de mordomia que está aí hoje. Então, as pessoas... Hoje o paletó do governador, a comida do governador, as lagostas, não sei o quê, tudo pago pelos povos pobres do Ceará. E eu achava errado. Depois eu fui muito rápido, deputado, prefeito, governador, e implementei três aposentadorias que me dariam hoje quase 80 mil reais por mês e eu não aceitei receber, renunciei, renunciei, renunciei. Porque eu sou assim, eu sou um homem de vida pública, eu não tenho interesse em coisas. Então, não foi vaidade, foi o desafio em que eu não tendo aceito, por aconselhamento do Tassi e do meu pai, e no domingo a coisa se transformou. O Itamar me liga de volta dizendo que era o país que estava... E o Fernando Henrique me liga de Porto Alegre, desesperado, porque o Itamar tinha dito que se eu não aceitasse, iria nomear um economista mais conservador chamado Paulo Rabelho de Castro, que até é meu amigo. Eu estou contando isso recentemente, nunca devem ser isso, mas isso é história. E, nesse caso, a equipe toda estava indo embora, ou seja, fim do plano real. Aí, caramba, só aceitam se for eu, aí já mudou de figura. É o meu país que está precisando. Então, pouco importa o risco, eu vou lá, vou tentar resolver a parada. Deus é tão grande que eu saí de lá com os números mais generosos da história do Brasil. O país crescendo a 5%, desemprego a 4%, metade do que é hoje. Superávit, estão falando de superávit, eu produziu o maior superávit, o maior sobra de dinheiro entre o governo agarrecador da história do Brasil. Ninguém nunca chegou nem na metade do que eu fiz. Doutor Ciro, qual foi a primeira cedra do real que o senhor assinou? No dia que eu cheguei, tomei posse no dia 7 de setembro de 94, e naquele dia já eram todas as emergências. Então, o que é que eu fiz? Estava acontecendo em... No Rio de Janeiro, a reunião do grupo do Rio, que eram os chefes de Estado. E o que estava matando o real é o que tinha matado todos os outros planos. Era como a inflação, era uma montanha de dinheiro que o governo tirava do povo, que os barões tiravam do povo. No dia que se acaba a inflação, esse dinheiro fica na mão do povo. E o povo vai imediatamente ao consumo. A indústria produzindo a 100%, trabalhando três turnos de noite e tal, não dava vencimento. Resultado, se tinha mais gente querendo e podendo comprar do que coisa ofertada, inflação sobe. Tinha já generalizado. Só para você ter uma ideia, no mês de agosto, que antecedeu a minha posse, a inflação foi 3% no mês. Já no real. O Alder Nascimento mandou 50 reais. Parabéns, Tamir. Felicidades, muita luta, sucesso sempre, abração. Tamo junto, Alder. Valeu, mano. Já tamo indo para os presentinhos, hein? Presentinhos de aniversário, caraca. Essa comunidade é top demais, velho. Já tamo indo para o presentinho. Já temos quase uma pizza aí, hein? Já temos quase uma pizza. Valeu, Alder. Então as pessoas esqueceram isso. E eu digo, eu resolvo essa parada agora e não tenho o que esperar. Já tinha dito a Itamar. O que é que a gente tinha de política industrial para saber como é que eu fazia uma abertura comercial para trazer de fora do Brasil aquilo que estava faltando aqui e eu não deixar os preços aumentarem sem causar nenhum prejuízo, porque a indústria estava 100% ocupada, o desemprego estava no nível mais baixo da história brasileira. Deixa eu printar aqui, mano. Caraca, você queria achar um frame bom. Vou printar isso aqui mesmo. Peraí. Rapidão, rapidão. Desculpa. Vai, prometo que vou parar de interromper agora. Vai. O que é que eu fiz? Eu fiz então essa medida provisória dos 50 reais, que acabou de cair agora com o Lula. Eu que fiz, 30 anos atrás. Por quê? Repare, hoje é mais grave ainda o argumento. O rico, quando vai para os Estados Unidos, tem uma cota para trazer sem imposto de mil dólares e só no Brasil chega no free shopping e tira mil dólares sem pagar imposto. Eu mexo com isso não. E o pobre vai comprar uma porcariazinha qualquer, uma bujinganga pela internet e tal, vai pagar imposto agora para proteção. Ok, está tudo certo, a indústria brasileira está morrendo, mas repare como as coisas são no Brasil. A isenção para os ricos continua intocada. Isso é no governo do Lula. Vai voltando então à história. Como a inflação era isso, já tinha começado. Então, o que eu fiz? Peguei um estudo que a gente vinha fazendo, que era a tarifa externa comum do Mercosul. Nós combinamos, Argentina, Brasil, Paraguai naquela data, e Uruguai, que nós íamos fazer uma única tarifa. O que é que a gente vai pagar? Cobrar de imposto de produto que vem de fora da região. Isso mais ou menos tinha levado algum tempo para amadurecer. Então, cimento, era um cartel no Brasil, você podia baixar a tarifa de importação para quebrar o cartel e o cimento não ficar tão caro artificialmente e tal. E fomos fazendo. Então, eu peguei essa tec naquele dia e fiquei indo e vindo para o Rio de Janeiro, no jato da FAB, levando para o Itamar assinar. Esquece, se não fosse o Itamar, não tinha real. Vou dizer de novo. Levando, levando, então Itamar topou, assinou, e naquele primeiro dia eu já sentei o pé na questão da oferta. Então, opa, os cartéis já levaram a primeira pancada. E eu terminei, meia-noite, reunindo os funcionários da Receita Federal que estavam em greve, e o primeiro item da pauta era serem recebidos pelo ministro que se recusava a receber. Eu não entendo isso. E aí eu peguei, olha, eu não sou patrão de ninguém, estou indo e vindo para o Rio de Janeiro, tem coisas mais graves e urgentes, mas eu faço o seguinte, meia-noite, vocês topam? Topam. Meia-noite eu estou de volta em Brasília e eu recebo vocês. Aí recebi e naquela noite eu disse, vamos acabar com essa greve aí, eu não sou patrão de ninguém, estou assumindo agora, eu quero um crédito. Eu vou defender vocês para o meu patrão e vou defender o meu patrão para vocês. E vamos conversar e achar o caminho. Naquela noite acabou a greve. Naquela noite mesmo, eles me deram o crédito e confiança, até hoje eu sou muito bem querido que eu consegui fazer o plano de carreira da Receita Federal Brasileira. Isso no primeiro dia. Aí no segundo dia comecei, reunião da equipe e aí, Edson, era um negócio absurdo. Era assim, uma banda da equipe, só gênio. Peço Arida, André Lara Rezende, Admar Baixa, Winston Frist, era Gustavo Franco, jovem, estava chegando agora na equipe. Enfim, esses aí eram gênios técnicos. Mas sentava na mesa, a metade dizia, ou se a gente for correndo para o norte, o mundo vai se acabar. Vamos garantir a gelada do brasileirinho. Caraca, estamos juntos, hein, deles. Valeu, mano. Puta que pariu, velho. É top demais. Só onça, velho. Caralho, só onça saindo do doce. Desculpa, ministro. A gente tem que ir para o sul, devagarinho. E eu tinha que resolver. Então, assim, foi uma... Correndo para o norte, os gênios técnicos. Mas sentava na mesa, a metade dizia, ou se a gente for correndo para o norte, o mundo vai se acabar. Eu vou dizer assim, desculpa, ministro, a gente tem que ir para o sul, devagarinho. E eu tinha que resolver. Então, assim, foi uma experiência riquíssima, extremamente arriscada, mas eu olho para trás, tenho muito orgulho de ter servido ao meu país. Qual foi? Então, a primeira data foi naquele dia. Naquele dia, por gentileza, eles trouxeram as placas do Banco Central. E na época, eu assinei a assédula de R$ 1,00, de R$ 5,00 e de R$ 10,00. E eu tenho essas guardadas. Apoiador Sinista mandou R$ 20,00. Tamo junto, apoiador. É nóis. Feliz aniversário, Tamir. Seu trabalho é muito importante para a política brasileira. Tamo junto, Dilman. É nóis. Valeu. Essa história daquele momento é que parar os valores do dólar. Dilma Rousseff mandou R$ 12,00. Parabéns, Tamir. Se você correr atrás da bola e o cachorro correr atrás de você. Tamo junto, Dilman. A bola, o cachorro, você. Ninguém vai ganhar ou perder. Mesmo se não ganhar ou perder, todos vão perder. Tudo de bom. É nóis. É que parar os valores do dólar, do novo, a nossa nova moeda, o real, com o dólar. Isso foi o grande blefe do real. Por isso que a equipe toda era contra o lançamento do real. E nós bancamos. Por que o grande blefe? Porque nós tínhamos uma história de moedas desmoralizadas. E agora nós íamos anunciar, sem que o país tivesse mudado nada institucionalmente, era o mesmo sistema de contas, o mesmo e tal, nós íamos mudar a moeda e íamos dizer assim, olha, brasileiro, agora vai valer. A nossa moeda forte. E vai valer tanto que eu vou botar na lei, isso as pessoas não sabem, nós botamos na lei que o governo se obrigava a pagar um dólar por cada real que nós íamos lançar. Ora, a população ia desconfiar e os formadores do mercado iam dar uma grande gargalhada, iam atacar o governo para pegar essa farra e tal. Então, a primeira providência do real, grave problema de hoje, essa é a grande e grave origem do problema brasileiro de hoje, nós resolvemos para conjunturalmente, transitoriamente, só como ato preparatório do ato 1 de um projeto de longo prazo, de médio e longo prazo, portanto, o real era uma iniciativa séria mais precária, nós resolvemos jogar a taxa de juros na estratosfera. Como assim? É assim mesmo como eu estou lhe dizendo, você acha que tem um lugar técnico, você vai calcular, até hoje estão com essa mentira no Banco Central, todo papo furado, mentira, eu estava lá. Então, resolvemos o seguinte, qual é a taxa de juros mais alta que tem no mundo? Turquia, dobra, bota a brasileira, dobra, mas dobra é muito e tal, na outra, dobra é pouco, então bota duas vezes e meia, é assim mesmo, então bota a taxa de juros no planeta Marte, lá em cima, para quê? Três tarefas, a primeira não funciona no Brasil, lá como hoje, e o Banco Central desorientado por causa disso, desorientado não, fazendo negociar, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é que você é capaz de comprar o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça, que eles chamam de demanda agregada, demanda é o que você tem de renda para comprar, demanda agregada é o crediário que você tem na praça, então teoricamente nos manuais de economia, se eu encarecer o crediário, se eu fizer o juros ser muito alto, eu desaconselho este pedaço da demanda, a agregada, só que aqui no Brasil isso não funciona, por quê? porque o povão, 30 anos de inflação, as Casas Bahia, a Loja Marisa, a Magazine Luiza, não sei o quê, então atenção, vou pagar aqui o comercial aqui para o Edson, a Magazine Luiza e tal, não são magazines, são, aqui o Zeny, nada disso é loja, é magazine, magazine é a fachada, eles são bancos, eles sabem que o povo quer comprar um micro-ondas, não tem dinheiro para isso, porque o salário mínimo brasileiro, sabe, não paga dois micro-ondas, o cara tem que comer, tem que comprar remédio, tem que pagar aluguel, tem que pagar o passagem de ônibus, etc, então o que é que eles fazem? Pega, bota 24 meses, o micro-ondas, e mete o juro em cima, então ele ganha 3% de lucro no micro-ondas, mas ganha 20, 30% de juros, porque o cidadão só vai ter o micro-ondas se ele picar a prestação, então o cidadão esquece que está pagando dois e levando só um, porque ele só pode levar um se a prestação couber no bolso dele, então a primeira razão era essa que não funciona no Brasil, então como não funcionou lá, a segunda razão e chave de inteligência do real e do momento hoje é que nós íamos arbitrar a resposta específica da sua pergunta, juros tão altos que ia piscar lá no computador dos especuladores financeiros de Tóquio, de Londres, da Alemanha, de Berlim ou de Wall Street nos Estados Unidos que tinha um país doido lá no Sul, na América do Sul, disposto a pagar juros duas vezes e meio o juros do mundo, overnight, ou seja, empresto hoje e recebo amanhã com garantia do governo, então o que a gente queria com isso é atrair uma montanha de dólares especulativos, esse é o blefe, que entrava aqui como capital motel, ia passar a noite aqui e ir embora, se desconfiassem, então a gente tinha que manter a taxa de juros para essas reservas, então a gente anunciava, olha aqui, nós vamos fazer a moeda nova, ela por lei vai valer igual a um real e quem duvidar traga que eu troco, daqui as minhas reservas eu vim na conversa, se naquele momento todo mundo viesse trocar, tinha sido a maior hiperinflação da história do planeta, porque não tinha suficiente, se houvesse uma corrida contra o real não tinha suficiente, então uma das tarefas que eu tinha era quebrar especuladores no câmbio para ir tentando reforçar o blefe, sabe, você está com um par de um par de porcaria na mão num jogo de carta e você fica tão forte, valente, que bota tudo e ganha porque a psicologia do outro cai, assim a gente quebrou alguns, eu mesmo quebrei alguns especuladores da área de câmbio, que é o que falta de novo fazer no Brasil hoje. Terceira razão, a razão da merda brasileira hoje, desculpa a expressão, e os juros iam ser muito altos, por quê? Porque nós íamos do dia para a noite acabar com a inflação que era receita para os bancos e não sabíamos se o fim abrupto dessas receitas ia gerar uma quebradeira de banco, que levasse o sistema financeiro para o vinagre e, portanto, esterilizaríamos a poupança nacional brasileira, quebrando o sistema. Então, assim, vamos trocar transitoriamente, provisoriamente, olha o desastre, olha o desastre da diserção politiqueira da tarefa. Então, vamos fazer transitoriamente, quatro, cinco, seis meses, o juros, substituir a inflação como receita no balanço dos bancos. e essa é a razão pela qual os juros brasileiros foram tão altos. Então, juros altos para conter demanda, juros altos para atrair dólar especulativo e bancar o blefe de um por um e juros altos para trocar inflação por juros no balanço dos bancos. Viciamos o povo nisso, especialmente as elétricas. Qual foi a primeira reação pesada contra o real? Ela começa inconfessada, que é o seguinte, você tem, todo mundo vai às compras e começa a faltar coisa, faltar comida, faltar roupa, faltar não sei o que, papapá e tal, e quando começa a faltar os preços começam a subir, é uma espécie de leilão que vai levar quem der mais, porque não tem para todo mundo e tal. Então isso já tinha se instalado a ponto da inflação, tendo sido zero na entrada, que é julho, agosto foi três, no mês. E aí você tem aquela... Muito alto. Três no mês, hoje é três por ano. Então era mortal, o real estava morrendo quando eu fui chamado para fazer. E não tinha saída se não fosse um choque de oferta, trazer de fora o que estava faltando. 50 dólares, permitia que eu comprasse lá. Isso, entre outras, muitas outras providências, mas uma das mais graves era que quando esses preços começavam a subir, os trabalhadores mais organizados, sindicalistas de São Paulo, faziam acordo com as multinacionais para ter reajuste indexado de salário e eu chamava isso de coalizão inflacionária, porque se acertavam, o lucro voltava para o cartel, o salário nominal do trabalhador de São Paulo, sindicalizado, acompanhava e ganhava da inflação e o povão pagava o preço dos cartéis. Então, talvez, o simbólico mais grave foi quando eu estava no Rio, nessas idas e vindas, eu ia fazer, baixar as alíquotas de importação de automóveis, que era um dos setores que estava tendo ágio, até eu fiquei, dizia, olha, quem compra carro com ágio é otário e quem cobra ágio é ladrão. Isso era eu mostrando que os dentes, ah, o Ciro, não sei o que e tal, eu estou salvando o plano real, então, quem paga carro com ágio é otário e quem vende carro com ágio é ladrão. Isso eu falei como frase para dizer, eu não vou aceitar. E aí, eu conhecendo a vida como é, quando eu chego no Rio de Janeiro na coisa, eu desconfiei, eu chamei a Anfávia, que é a Associação dos Automóveis, é um cartel, diminuiu, mas é um cartel, e o Sindicato dos Metalúrgios de São Paulo, que na época era presidido pelo Paulinho da Força, que virou político e tal, e tal. Pois bem, eu peguei o meu assessor e mandei lá para o Santos Dumont, para o aeroporto do Rio de Janeiro. Olha, fica atento, que se eu conheço bem a molecagem, os dois vão descer juntos, aí você fotografa, filma, a Anfávia, os patrões e os empregados sindicatos, vão chegar junto do jatinho. Mas, rapaz, não deu outra. É o bom de você ter experiência, é isso. Não deu outra. Quando eles chegaram, eu estava com a foto. Quando eles chegaram, eles disseram, vocês estão achando que vão quebrar o real? Estão acomunados. Vocês estão pensando que vão quebrar o real como quebraram o cruzado, não sei o quê. Depois o Paulinho me disse, olha, naquele dia a gente tinha acertado de que dá com o real. Eu falei, não vão não. Eu vou quebrar esse acordo, tem que desfazer. Mas como? O patrão aceitou, o trabalhador aceitou. Mas isso aqui é um exemplo de reindexação, que é tudo que o real não aceita. Vou lá pegar serviço. Não aceito. Então vocês vão desfazer o acordo ou doeu zero alíquota de importação de carro. Vai chegar carro japonês aqui mais barato que o de vocês. Enfim, desfiz o acordo. Esse foi o momento crítico. Aí inverteu. No último dia do Ministério, eu indo para o aeroporto, entregando o aeroporto, a Souza Cruz anunciou um aumento do cigarro. Aí eu liguei para o cara para o presidente da Souza, eu falei, ó, eu estou saindo e você covardemente, eu já ir ministro, tá? Indo para o aeroporto, tinha acabado de passar. Eu vi agora que vocês estão aumentando 20%, 25% o cigarro. Isso vai entrar no processo de inflação, não sei o que e tal. Vocês estão aproveitando que eu virei as costas e estão achando que o novo ministro é fraco. Isso é uma aposta errada. Eu não sei o que eu posso fazer ainda agora, mas no futuro eu me acho que me encontro com vocês. Ou vocês desfazem isso ou vocês vão ter um inimigo para o resto da vida. Desfizeram. E foi desse jeito. Briga todo santo dia. Bom, ministro, o senhor disse aí que o Banco Central faz essa, esse auê todo aí com relação ao juro. O senhor está corroborando com a fala do presidente Lula em culpar o Banco Central pela inflação no Brasil? A culpa é do Lula. Sim, a culpa é do Lula. Porque o Lula não é o ambudsman do governo. O Lula não indicou o presidente do Banco Central, o Banco Central... E por que não demitiu? Ele está mentindo e você provavelmente gostaria de acreditar no seu presidente da República, mas é um mentiroso, compulsivo. Entope com conversa fiada aquilo que é a contradição inexplicável dele. Informação cultural. Os juros de hoje que ele está esculhambando são menores do que os juros do primeiro mandato dele com o Meirelles. Então, qual é a convicção do Lula contra juros? O Lula é um rendido, vendeu-se ao sistema financeiro, carta aos brasileiros é o protocolo dessa coisa, e agora está sentindo fogo no rabo da impopularidade, lá para baixo, menos aqui no Nordeste, mas assim, a inconsequência, a estagnação econômica e a incapacidade, está achando culpados. Então, veja, eu fui candidato a presidente. O que eu disse sobre o assunto? Eu disse o atual diretoria do Banco Central não fica um dia no meu governo. E eu sou algum irresponsável? Não, eu conheço a lei. Primeiro, a lei é inconstitucional. Por quê? Porque foi uma lei complementar votada em plena pandemia de forma virtual, não é possível legalmente você fazer isso de forma virtual, percebe? Em plena pandemia, sem nenhuma discussão. E sai um monstrengo que entrega o Banco Central brasileiro ao cartel dos bancos privados. Não são mais uma instituição da República brasileira. Estão ali. e a administração é ruinosa. Infelizmente, eles descobrem expressões que vão mascarando a roubalheira generalizada. Então, swap cambial. O que é swap cambial? Swap é o porto aqui do Recife. É, mas ali, esse daí é com W, para poder ninguém entender o que é. Swap cambial é o seguinte, quem especular com dólar, ao contrário do que eu fazia lá atrás, que eu quebrava, eles deram seguro. Então, quem especular com dólar e acertar, leva o dinheiro para si. Quem errar, o governo paga. E isso vai para o prejuízo do Banco Central. Essa diretoria, razão bastante para a sua demissão, produziu 300 bilhões, 400 bilhões de reais em 2023 e 22 de prejuízo. A gestão ruinosa da dívida pública brasileira, eu já lhe dei os números. Esse dinheiro saiu das nossas reservas? Saiu, saiu das nossas costas, das costas do povo, dos professores universitários que foram humilhados, sem reajuste. Só para você ter uma ideia, 1% da Selic, é, custa 74 bilhões de reais. Do mesmo cofre de onde sai o dinheiro para pagar o salário dos professores. Do mesmo cofre de onde sai o dinheiro para pagar a gasolina do carro da polícia, nessa esculhambação que é o domínio das facções criminosas do Brasil ante, a absoluta incapacidade do poder político, do PT, do Lula, dos seus aliados nos Estados. Está aí a Bahia do PT, está aí o Ceará do PT, nós entregues as facções criminosas e esses caras entupinam a gente com papo. Então, repare. Ministro, com 30 anos de plano real, ele ainda sofre alguma ameaça além das que já sofreu até agora? Sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida, porque ele é uma obra incompleta. Então, repare, aquela taxa de juros muito alta que foi criada para lastrear o real na partida virou crônico. E isto é um câncer, Edson. Isto é um câncer. Deixa eu lhe dizer, a dívida brasileira cresceu 9,7% do PIB este ano com o Lula. 9,7% num ano. Se o PIB cresce 2,2% e infração, a proporção da dívida com o PIB cresce 4,5 pontos por ano. Ou seja, ela vai a 100% do PIB dentro de 4 anos. Juro não brinca. E o que acontece quando você começa a galopar o tamanho da dívida? Ela começa a ficar mais cara é que nem a agiota. Não, o cara está muito endividado. O que ele faz? Só te empresta por 24 horas e bota o juro lá no planeta. Está acontecendo neste momento isso com o Brasil. Um brinde aí, pessoal. Tamo junto, hein, mano. Felicidade para nós, se Deus quiser. Então, repara, a dívida inteira, quase 100% do PIB, vence em 4 anos. Eu rio para não chorar. Vence em 4 anos. Hoje estão vencendo 1 trilhão com T de Itapioca e 500 bilhões de reais. E você não demitir essa direção do Banco Central e ficar fazendo de conta que é o que? É o jornalista, o Lula? que critica as coisas? Por que que ele adere? Por que que ele aceita? E eu te disse, mas é autônomo. Então, eu li para você o artigo 5 da lei. Feliz aniversário, irmão. Obrigado por representar tão bem nossa causa. Tamo junto, progressistinha. Saudades, hein, mano. Vamos marcar um dia para tomar uma breja. complementar, número 179, no seu inciso 2º e 3º, ensina, diz, permite e mostra como demitir. A direção do Banco Central está lá escrito na lei absurda que eles produziram. Mas se eu fosse presidente, eu ia propor urgentemente, com pedido de eliminar a inconstitucionalidade dessa norma e em nenhuma circunstância, antes da minha posse, essa diretoria ficava um dia sequer. Aí a pessoa, e se ele não aceitar a demissão? Não, eu vou pedir a demissão, cavaleirescamente e tal. Se não aceitar, se eu existo, prisão em flagrante, existe para isso. É crime continuado, prisão em flagrante, manda a Gemar e leva. A que senhor você quer servir? Pronto, é duro demais, o Ciro é um maluco. Tá bom, eu sou um maluco, deixa o país aguentar. Vence um trilhão e meio por dia. Então se você tem um salário de 4 mil reais e deve 50 mil reais, você está quebrado. Ia ser da hora demais, Ciro presidente, para o Iberô Campos Neto. Vamos lá, na moral, fala a verdade, ia ser um agude demais. Ia ser um agude. A não ser que os 50 mil reais vençam em 10 anos. Então, o que acontece no Brasil? Você precisa, e quem faz isso é o Banco Central, fazer o que a dívida pública quer no mundo inteiro, um lugar onde você hospeda a poupança de longo prazo. Aí você não precisa pagar a dívida, você precisa ter capacidade no fluxo, que nem o crediarista das Casas Bahia, de honrar a prestação do mês. e em qualquer circunstante tem que consertar o fluxo. O Brasil é o único país do mundo, sério, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física. Então, você deixa 27,5% na pessoa física se você é um funcionário, o povo que ganha dois salários mínimos paga 15% de imposto sobre dois salários mínimos, a partir de dois salários mínimos, a diferença, e o dono do Bradesco, o dono do Itaú, leva um, dois, três, cinco bilhões de reais na pessoa física, quando o lucro apurado é distribuído na pessoa física, não paga nenhum puto de renda. Sabe quem cobrou isso? Eu cobrei. O Itamar Franco cobrou. Percebe? Aí fica com esse papo, o senhor está satisfeito com as medidas que o governador do estado do Ceará tomou. Acredito que, também motivado pelas suas críticas, acusações até, de que as obras públicas do Ceará, da superintendência de obras... Alguém dropou aí, eita porra, o Marcos dropou 10 assinaturas no canal, tamo junto, mano, caraca, tem um monte de membro agora aí, tamo junto, valeu, viu Marcos? É nóis aí, ó. No Detran, na Cagesse, só seriam feitas, só são feitas com pagamento de propina, o governador exonerou o superintendente de obras, o senhor Quintino. Olha, mexeu na Cagesse e disse que não será feita a usina de desalimização onde estava programada para ser feita. Não mexeu ainda no Detran. Mas veja, ele demitiu nove pessoas, entre os quais cinco ladrões. Certo? Agora ele demitiu passando pano. Por quê? Porque começou a ficar muito claro aquilo que eu estou denunciando. As pessoas, às vezes, me acham que eu tenho prazer nisso, que isso é um esporte para mim. Não é, eu tenho esse amor estúpido pelo Ceará e pelo meu povo. Sabe, esse nojo de ver o meu povo passando fome, sabe, com medo, com violência, com todo tipo de dificuldade, as universidades em greve e essa gente na farra da ladroeira generalizada. Então, repare, cadê os inquéritos? Alô, Ministério Público. Agora estão demitidos. Cadê um editorial de imprensa perguntando por que aconteceram essas demissões? Primeira previdência é explicar por que saiu. saiu por quê? Não eram do Camilo? Todos vieram do Camilo. E é gente do Camilo. O esquema todo é montado pelo Camilo Santana. Inclusive, o pai foi alterado o estatuto da Cagés para o pai dele com 80 anos e para o conselho de administração da Cagés ganhar lá uma montanha de dinheiro. Como já é deputado aposentado com dois mandatos apenas na marra ilegalmente e imoralmente coisas que eu renunciei, tá? Eu renunciei. Estou falando porque eu tenho moral para falar. Estou falando isso. Então, concretamente, primeira providência é por que foram demitidos. Continua impunes todos. E o dinheiro desviado está, por exemplo, em imóveis nos condomínios da burguesia no Porto Tardunas. Só para ter uma ideia. Acharam o dinheiro. Calado estava, calado ficou porque a cúpula está manipulada. Acabaram de nomear um desembargador que certamente não vai gostar de mim vitaliciamente porque prestou-se ao serviço porco do Camilo Santana de perseguir adversário político. Agora, essa é a primeira questão. A segunda é e quem são os novos? E o que está acontecendo na Etice? Eu estou sabendo de tudo. As pessoas vêm me dizer para mim e me trazem inclusive documentos. Então, repare, eu hoje estou inclusive perdendo a minha melhor impressão da pessoa do governador porque no primeiro momento eu considerava apenas um fraco que estava ali como testa de ferro de um esforço do Camilo Santana de fazer uma ditadura no Ceará. Hoje, eu já começo a desconfiar de que ele está envolvido também e isso me constrange muito. As providências, o senhor disse que passou o pano. Como passou o pano? Quem? Qual foi o inquérito que foi aberto? Qual foi o inquérito que foi aberto? Por que a Assembleia não deixa sequer eu ir lá depor? A turma apresenta um requerimento me convocando, eles derrubam, me apresentam um requerimento me convidando. Eu sou um ex-deputado estadual, um ex-governador, eu quero o bem do Ceará, não quero fazer mal para ninguém. A situação, o camilismo na Assembleia, o Ervando Leitão, manipula tudo, a Assembleia não funciona. Eu vi outro dia a deputada minha irmã que teve o meu voto de deputado condenando o regime de urgência que o Lira fez nesta aberração da legislação contra o aborto. Eles fazem isso diariamente para sufocar a oposição, diariamente com o voto da minha irmã de deputado estadual. Veja onde é que eu estou. Deputado em quem? Eu votei, infelizmente, fez a opção e não se obriga a coerência nenhuma. Não existe mais parlamento no Ceará. O judiciário está sob um assédio absolutamente constrangedor. Felizmente, é composto por uma maioria gigantesca de gente séria, qualificada. Essa é a nossa tradição. Mas se depender do avanço e do assédio do Camilo, vai decompor também. Então, é uma ditadura. Repare, afastaram o prefeito de Crateu, Zé, bota o olho naquilo. Eles estão aberração. Aberração. A mesma Procap vai no Juazeiro do Norte para escandalizar, erodir a imagem do prefeito. O candidato mais viável em Barbalha, que é a terra do Camilo, que tem uma administração trágica lá, que só faz prometer e não faz coisa nenhuma, está lá o Argemiro, impossibilidade de disputar a eleição. Você vai olhar o que aconteceu com esse cara, foi absorvido aqui e condenado por tráfico de influência em Brasília. Percebe? Isto é contra o que? Eu me levanto. Agora estou ficando cansado, que sou eu responsável por isso. Olha o que acontece no Ceará. Um tenente da Casa Militar, senhor Edson Silva, um tenente da Casa Militar do Estado do Ceará. A Casa Militar é quem faz a aproximação da segurança do governador e da família do governador. Só entra ali gente de estrita confiança, eles têm um salário dobrado para poder fazer essa seleção e a gente dá melhor qualidade. Um tenente da Casa Militar está preso hoje como chefe da logística do PCC, que é a facção criminosa de São Paulo. Caralho! Denúncia, hein? Denúncia, velho. Este tenente foi requisitado pelo cerimonial do Camilo Santana para prestar serviço sob chefia da Janaína, que as pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra a mulher, eu não tenho nada contra a mulher. A única mulher eleita senadora do Ceará era do meu, vamos dizer, da minha corrente política, a senadora Patrícia Sabó e só foi para lá depois de ter sido uma primeira dama que realizou extraordinária obra social, foi vereadora mais votada de Fortaleza, foi deputada estadual mais votada e prestou um grande serviço ao Ceará e foi eleita senadora. Pois bem, só para ter clareza que não tem nada a ver com sexismo isso, a questão é, aviltaram a política do Ceará tudo para mandonismo do Camilo, o tenente da Casa Militar estava vinculado ao cerimonial, diretamente trabalhando com a senadora Janaína. Esse caneta. Estava vinculado ao cerimonial, diretamente trabalhando com a senadora Janaína. Aí querem entrar com a história de sexismo, como se a minha crítica tivesse alguma coisa a ver com machismo, com misogínio. Não tem nada a ver com machismo. Quanta dureza de crítica que eu fiz ao Eunício Oliveira, poderoso presidente do Senado, dando nome, os números e tal, porque este é um país assaltado e o Ceará está indo para o brejo. Porque o resultado prático é o seguinte, nós saímos de primeiro lugar investimento para o último. Hoje, pelo estudo da FEJ, o Ceará é o pior desequilíbrio, o pior rombo em contas públicas do Brasil em proporção à receita corrente líquida. Pessoal, dá o like aí, mano. Dá o like aí, mano. Tem a Haddad no chat, mano. Tem a Haddad no chat, tem a arcabouça fiscal de like, mano. Ô, o like, mano, eu não sou de pedir muito, mas o like, vocês estão ligados, mano. O like, hoje em dia, o YouTube está entregando a live para quem está dando like, entendeu? Dá like, dá like, Haddad. Dá like, Haddad. Solta! Solta o preso aí, Haddad. Meu Deus, austeridade de like não dá. não dá. Cacete! Não é possível! Não é possível, cara. Isso está sendo pago pelo nosso povo. Acabouça do like, velho. Um tenente da Casa Militar está preso aqui, chefe da logística e da segurança da cunhada do Marcola. Alta cúpula do PCC. Quando eu digo que não aconteceria, que o Camilo fez um acordo com as facções e loteou os presídios do Ceará entre as facções criminosas, eu juro pela saúde das minhas crianças. E olha onde eu estou. O Evandro Leitão, que é o candidato que eles tiraram do PDT para ser o novo palmandado, para ser o novo poste do camilismo aqui no Ceará, abortou uma CPI contra o crime organizado e disse claramente que não queria assinar porque tinha medo, porque tinha família. Olha onde é que as autoridades do Ceará estão querendo nos levar sobre a liderança do Camilo Santana. Vou pintar isso aqui nesse quadro aqui, ficou bom, ele está puto. A autoridade tem medo, o que resta para o policial na ponta? Por que o senhor atribui tudo isso ao Camilo Santana? Porque ele é o chefe. O Camilo Santana não foi uma cria do seu irmão, Cid? Eu faço isso porque eu me sinto corresponsável, mais do que do Cid, minha. Ele sabe, mais do que do Cid, minha. Então, você vai fazer uma meia culpa? Não, eu quero que o povo do Ceará saiba que ele me traiu e que a partir dessa traição ele passou para o outro lado dos valores que levaram a ser o nosso confiável candidato a governador contra o Lula que apoiou o Eunício Oliveira contra ele e o Camilo Santana. Então, eu quero todo mundo... Então, virou aqui Ferreira Gomes, caramba, eu vivia fora lutando, trabalhando e chego aqui um nome honrado e limpo que eu herdei do meu pai agora vinculado a tudo que não presta no Ceará. Eu fui vendo o que estava acontecendo essa gente toda é gente que do Camilo e do Cid. Todos esses ladrões estão que fiquem todos sabendo pelo menos este Ferreira Gomes nada tem a ver com o que está acontecendo no Ceará. Nem com os ladrões nenhum deles pode dizer eu roubei um pedacinho e te dei. Nenhum deles, jamais. Então, é isso que eu vou fazer que todo mundo saiba e que Deus abençoe esse grande Estado. Eu estou de saco cheio não quero mais ser candidato a nada porque eu cansei de ser o cara que defende o povo agora recebi quiser eu te mostro aqui no meu celular um vereador de Sobral me dando a lista de candidatos a vereador que estão proibidos de entrar em Sobral nos bairros e só entram se pagar 60 mil reais para a facção. Eu não respondi nada mas vou responder em público aqui. Fala para os poderosos de lá que são meus dois irmãos por que que vem para mim para se queixar? Por que? Porque infelizmente estão ali calados todos eles alinhados ao Camilo que deita e rola e se isso não for verdade que eu seja desmoralizado. É verdade que tem ou não é verdade que tem um tenente da Casa Militar do Camilo Santana no governo Camilo Santana requisitado pelo cerimonial chefeado pela Janaína que hoje é senadora da República porque o Camilo manipulou criaram 17 secretarias que custam um bilhão de reais. As três universidades estão em greve por menos de 10% disso. 17 secretarias tudo loteado o Estado será para roubar. Doutor Ciro o que é que tem o governo do... Palavras duras. Rapaz do Senhor palavras duríssimas. Cara esses caras devem ficar dormindo e falar caraca que a gente foi arrumar uma confusão com o Ciro Gomes. Essa porra é doida. Ele fala mesmo ele sai spamando geral. mano bicho bicho é doido ele sai falando mesmo que é que você foda ele sai falando escreveu não leu o pau comeu o Estado do Ceará hoje pode ser irmão pode ser o que for tu tá fazendo errado tu vai ser espamado o Tassos Gereissat lá no início de mil que o Tassos que tem o governo do Estado do Ceará hoje que o Tassos Gereissat lá no início de 1987 implantou e depois acabou tudo acabou tudo então desfazendo toda a obra inclusive aquela que é mais perene que é a educação hoje todas as regionais de educação que eram ao longo dos últimos anos profissionais eram pessoas qualificadas mas hoje no Estado do Ceará continua sendo destaque no é mas você vai ver o que vai acontecer com os próximos números porque isso não tem para fazer dá trabalho para desfazer é ligeiro demais deixa eu completar a informação todas as regionais de educação hoje estão loteadas para político e quem controla a maior parte delas é o Guimarães aquele que infelizmente ficou famoso justo ou injustamente pelo escândalo do dólar na cueca é assim que se trata hoje as coisas do Ceará como se reagir? não o povo sabe aí só tem um jeito votar fora disso bobagem votar se o povo estiver achando isso maravilhoso vota no candidato deles agora para prefeito se o povo achar que isso não devia acontecer vota contra o candidato deles e eu vou ficar rezando para que Deus ilumine o nosso povo porque nem mesmo pedir voto eu quero mais quais são as suas esperanças com relação ao governo federal? nenhuma nenhuma não tem concepção não tem concepção tem compromisso já não tem concepção há muitos anos se rendeu de forma vergonhosa e eu explico o que é qual é o modelo econômico brasileiro câmbio flutuante superávit primário meta de inflação política de preço de paridade internacional da Petrobras e a economia do Banco Central isso aqui o Lula herdou e conservou rigorosamente igual disso aqui não sai nada a não ser isso que está aí estagnação econômica crescimento pífio na margem você pode comemorar que o salário mínimo está melhorando um pouco eu sou muito atento está tudo isso e eu dou o número o salário mínimo do governo Lula aumentou 92 reais por ano o que é dinheiro suficiente para um trabalhador de salário mínimo comprar por ano um quilo e meio de picanha é bom? é bom agora tenha paciência esse é o destino do Brasil incorporar o salário dos trabalhadores brasileiros um quilo e meio de picanha por ano esse picanha então repare na economia esse desastre hoje tem 74 milhões de brasileiros o Haddad não está sendo um bom ministro? é um desastre primeiro não tem concepção segundo tomou-se de amores pela especulação financeira tem que rolar do dinheiro Edson isso vai estourar mais cedo ou mais tarde faz um ano que eu denunciei a escolha ambação das lojas americanas e a impunidade eles agora estão armando um inquérito que só pega bagrinho e eu vou continuar mostrando que os tuxais lá os barões Jorge Paulo Lema Cicu Pira e Teles são os grandes ilustros responsáveis pela maior fraude da história brasileira o senhor disse um dia desse que seria o maior escândalo do mundo esse é um dos dez maiores do mundo pelos valores envolvidos 50 bilhões de reais certo? agora tem um outro que é candidato também a top 10 do mundo e foi o Haddad que fez no dia 28 de dezembro próximo passado dia 28 de dezembro ali a gente já se arrumando para as festas certo? aquela semana do vácuo a data já estranha semana do vácuo o Haddad mais o Lula entregaram para os bancos semana da Ambev 93 bilhões de reais de precatório o que é precatório? é assim quando a gente se reclama na justiça uma indenização uma aposentadoria mal calculada a justiça passa de carga do manto demora 10, 8, 10, 12 anos e resolve quando acaba tudo que não tem mais recurso acabou, está no ponto tem que pagar vira precatório ou seja, uma ordem para o governo pagar o Bolsonaro você vê a tragédia brasileira mandou em mim da constituição reconhecendo que a dívida existe mas paga quando puder então devo, não nego pago quando puder o que aconteceu com o valor dos precatórios? micou o que aconteceu? 4 ou 5 bancos Edson presta atenção na negociada foram ao mercado pegaram os miseráveis tudo intitulado dos precatórios dizendo isso aí não vai estar valendo mais nada quer me vender por 40% do valor? você ia receber 100 mil reais de uma aposentadoria eu te pago 40 mil e tu me passa uma procuração para eu receber no teu lugar quando os bancos acabaram de comprar essa dívida com 60% de deságio o Haddad pagou por uma tacada só ora, se o governo tinha 93 bilhões de reais para pagar por uma tacada só e o povo estava disposto a dar um desconto dava trabalho dividir por um a um mas por que o governo não fez como eu fazia quando era governador? percebeu esse é um país assaltado olha, faz uma fila aí eu tenho 93 bilhões agora vai na frente quem me der o maior desconto vamos dizer que não fosse 60 fosse 30 sabe quanto é que nós tínhamos economizado para o Tesouro Nacional? 34 bilhões de reais isso é governo? aí Amazônia Pantanal uma converseira monstro eu estou te falando por que eu não espero nada? porque a hora mágica de mudar é o começo do governo porque depois vamos lá o sistema político a gente se culhambava o Bolsonaro mas rapaz a PTzada sentava a lenha que o Bolsonaro está comprando os deputados com emenda que não sei o que então eu fiz o cálculo o Bolsonaro na maior tacada liberou 30 bilhões que é um escândalo escândalo tudo para roubar salvo exceções raríssimas que há o Lula bateu o récord 53 bilhões fazendo a mesma coisa duro fazendo a mesma coisa então me diga pelo amor de Deus do que eu posso esperar seriamente de um governo que repete as piores práticas na economia e está se generalizando a corrupção meu irmão deixa eu te contar outra existe um problema sério na oferta de energia elétrica na Amazônia estive lá agora recentemente Roraima é o único estado brasileiro que não está interligado isso é outro assunto mas vamos lá no Amazonas você tem uma térmica elétrica térmica térmica que são ineficientes que acumularam prejuízos monstruosos pois bem sabe o que aconteceu agora sabe os irmão Batista do escândalo do mensalão do escândalo do petrolão corrupção na veia esses caras agora saíram de frigorífico e estão comprando nove termoelétricas que só dão prejuízo e tem um passivo gigante aí eu vejo essas conversas que arrumação é essa aí vou olhar meu irmão não deu outro o Lula mandou o governo pagar a conta passiva de todos eles e acertar com eles uma participação na Eletrobras que aliás o Bolsonaro entregou para o Jorge Paulo Lema esses donos das americanas e tal por 1,43% do capital quando o governo tem 43% e quem manda é o Jorge Paulo Lema com 1,43% o que o Lula faz? nada mantém a mesma coisa meu irmão me diga uma coisa eu estou falando de coisa concreta é ou não é verdade que o Lula mandou espetar na conta do consumidor brasileiro de energia você meu irmão que está aí no conjunto Ceará se a sua quantia de energia vai subir um pouquinho mais porque a roubalheira do governo Lula e do PT que simplesmente aprenderam a roubar para valer indenizaram com o dinheiro do povo a negociada dos irmãos Batista sair de frigorífico para setor elétrico então precatório setor elétrico a corrupção é geral no Brasil geral no Brasil peraí não entendi tem o passivo Joesley Batista foram lá comprar o negócio o negócio estava cheio de dívidas de repente o governo sanou essas dívidas com participação na Eletrobras é isso? pegou a você comprou aí você tem 300 milhões de dívidas aí nesse passivo seu peraí que eu vou pagar esse passivo pega x por cento da Eletrobras aqui para pagar essa dívida é isso? carai carai se foi isso aí não ia estar fudido rapaz no começo eu achava que não ia estar fudido no final parece o começo que doideira o senhor não acha que devia ter algum momento de otimismo até para estimular o brasileiro a não desacreditar no geral a gente tem que ter uma abordagem realista o pessimista é um cara que não serve para nada porque as coisas ruins estão aí é um vencido mas o otimista também faz um tanto mal quanto o pessimista que é o que o Lula explora vamos lá vai dar tudo certo estamos no rumo certo 40 dias antes dele esculhambar o presidente do Banco Central ele disse que o Brasil estava no rumo certo ele escreveu uma crônica dizendo não está não Lula está tudo errado isso vai demorar pouco isso aí vai dar merda porque cresceu 0,8% no trimestre nós vamos crescer 2 infração o emprego vai crescer 2% então a gente sai do Bolsonaro de 8,3% de desemprego para 7,9% de desemprego nós estamos no rumo certo o salário mínimo cresceu 39 reais por ano 79 reais por ano dá para comprar um quilo e meio de picante então estamos no rumo certo o senhor falou neste galope sabe quanto tempo vai demorar para o Brasil ser mais ou menos a mesma renda por cabeça de um dos países mais pobres da Europa Ocidental que é a Espanha eu fiz o cálculo 104 anos isso é o certo os nossos birnetos não vão ao máximo não vai ser nunca doutor Ciro o senhor falou no início aí que no início do plano real a indústria estava viva muito viva agora nos últimos anos o senhor tem reclamado que a nossa indústria foi para o poço o furo do poço qual é a perspectiva da nossa indústria hoje olha Edson consequência do modelo econômico ruinoso porque a gestão é só uma briga de quem de quem pega no sabe na direção porque é rigorosamente a mesma coisa se você pegar Bolsonaro e Lula é a mesma coisa câmbio flutuante superágio primário meta de inflação autonomia Hugo Weiss mandou 12 reais feliz aniversário trabalhista brasileirinho estamos juntos Glaivson é nós obrigado pela moral aí velho nacionais da Petrobras na economia suborno corrupção e propina no manejo do congresso nacional é o modelo político igual rigorosamente igual ok o Lula é mais civilizado o Bolsonaro é mais mal criado o Lula é da democracia o Bolsonaro é da ditadura está tudo certo eu percebo essas diferenças mas na substância no que interessa é bom que a gente lembre que o Bolsonaro não veio de Marte Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil sem nenhuma qualificação pelo escândalo monstruoso de corrupção generalizada patrocinada pelo Lula e pelo PT e pela maior recessão econômica da história do Brasil produzida pelo Lula e pelo PT com a Dilma na presidência da República é o número são 7% de queda em dois anos sabe quando isso aconteceu? nunca na história brasileira então isso é concretura o que mudou de lá para cá? nada rigorosamente nada então é o seguinte otimismo pessimismo eu sou realista o que eu digo é porque eu tinha coragem de pedir ao Brasil para ser presidente da República porque nós temos 10 saídas para fazer 10 você vê quer resolver a questão fiscal ligeirinha aqui? quer resolver? retoma o Banco Central troca pré por pós fixado no manejo da dívida não aceita mais colocar título diário nem de curto prazo com certo fluxo estabelecendo imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física só dos ricos com alíquota progressiva de 35% um imposto sobre grandes patrimônios na pessoa física acima de 20 milhões de reais que atinge só 56 mil pessoas nos 200 milhões de brasileiros e arrecada mais 80 bilhões de reais um imposto mais progressivo sobre a propriedade rural Edson o IPTU que Fortaleza paga em 3 meses 2 meses é equivalente a que a União Federal arrecada do imposto territorial rural do Brasil inteiro são os picaretas rapaz fica falando de esquerda são picaretas doutor Ciro no auge aqui da da discussão das denúncias de corrupção estava no centro a Petrobras foi mudada a direção da Petrobras agora recentemente qual é a Petrobras que nós podemos esperar? eu vejo uma incógnita porque eu me oriento Edson de forma muito severa então eu tenho conexão com uma associação dos engenheiros da Petrobras que é uma instituição que não se vendeu nem para o Bolsonaro nem para o PT eles representam o que há de mais qualificado na Petrobras que é a inteligência técnica a engenharia da Petrobras e eles não entraram nessa de peleguismo político para cá ou para colar então eles falam o que é certo e eles me orientam me dão os números então a opinião deles é que é mais do mesmo o que nós precisamos resolver em relação a Petrobras? é qual é o papel estratégico dela para o Brasil do futuro então você tem uma contradição dramática que não pode mais ser adiada eu acabo de viajar embora não seja mais candidato a nada eu fui lá em Roraima ver dois problemas a explosiva migração de venezuelanos expulsos da Venezuela pela crise produzida pelo regime do Maduro que o PT elogia e eu acho um desastre embora reconheça que os americanos estão dando uma sobrevida a ele por um absurdo embargo que ao invés de atrapalhar faz é ajudar porque o cara tem um inimigo externo não tem que explicar nada de inflação nada de desemprego nada de crise humanitária porque é um inimigo externo e quem ficar contra ele está servindo ao inimigo externo então é uma estupidez da política americana enfim mas a região eu fui lá ver isso e fui ver a Goiânia que é o vizinho de Roraima os dois na Goiânia estão nadando em dinheiro é um boom de progresso explicação o petróleo da Margem Atlântica que é muito mais brasileiro do que deles porque esse petróleo está lá no subsolo tem uma linha imaginária aqui que separa as águas territoriais eles botam um canudinho aqui e estão tirando e aqui no Brasil a Marina e o Lula não fazem percebe? então explosão de riqueza aqui e miséria aqui quando a mesma riqueza que está explodindo a vida para melhor deles é a nossa aqui a pretexto de meio ambiente que é uma mentira porque isso está a 530 quilômetros da Fora do Amazonas é só serviçal ao interesse estrangeiro e ao onguismo que mandam junto com o crime organizado não associados mas uma parte do mando no Brasil é holding do crime na Amazônia e a outra parte é o onguismo estrangeiro que os dois ali trabalhando para o caos completo e vivenciado hoje o Bolsonaro ganha em todos os lugares lá todos o último prefeito está desmoralizado dentro de Belém tudo indica que vai perder feio a eleição de pessoal bolsonarista porque o povo não aguenta mais aí no sul o PT está varrido no sudeste o PT está varrido está tendo que terceirizar a disputa por exemplo em São Paulo como candidato sem nenhum preparo e tal e está se refugiando no nordeste pelo clientelismo pela exploração da miséria do nosso povo pela lambança pelo papo furado e tal então repare qual é otimismo eu tenho nós temos petróleo nós temos energia nós temos o Brasil é o país mais potencialmente preparado para a transição energética mas o Brasil tem uma província mineral extraordinária o Brasil tem insolação como nenhum país do mundo a gente pode produzir culturas tropicais e culturas temperadas no mesmo dia nenhum país do mundo tem isso percebe então agora o que está acontecendo no Brasil Edson? doutor Ciro agora esta semana no começo da semana teve um artigo no estado de São Paulo do Rubens quando ele disse que o Brasil é um vazio de lideranças nós somos um vazio de liderança? nós somos um vazio de ideias antes de um vazio de liderança porque liderança não se compraz com vácuo o país está totalmente liderado e hoje a tragédia é que os dois líderes são dois ignorantes absolutamente concessivos à corrupção a dois demagogos percebe? e a ideia é igual um com o rebatimento na guerra cultural do identitarismo vesgo então entupa a miséria a pobreza o juro alto o desemprego a violência a deseducação o problema de saúde deseducação irmão nós terminamos dez anos do plano decenal de educação e é obrigação constitucional do governo fazer o plano para os próximos dez anos está 120 dias atrasado Camilo Santana que não entende nada de educação surfou na onda do produto educacional que o Ceará produziu mas nunca nem o que é um relatório chama ele aqui chama ele aqui e faz alguns questionamentos sobre padrão pedagógico sobre privatização do ensino superior o Camilo autorizou 95 cursos de medicina privados para a população jovem brasileira pagar 10, 12, 15 mil reais de mensalidade com dinheiro público do FIES que passa direto para o bolso do empresariado privado e deixa o garoto desindividado imagina 10 mil vezes 12 dá 120 mil vezes 6 que é o ano da medicina dá 800 mil reais em números redondos para começar o garoto formado no Arapuca dessas Jorge Paulo Lema é quem dá as cartas do Ministério da Educação brasileiro os Batista os escandalosos corruptores irmãos Batista da JBS ganharam do Camilo Santana uma universidade esse é um país desgraçado doutor Ciro JBS agora aquela que vende carne e tal agora vai ter universidade eu gostaria de ter mais tempo mas o nosso tempo eu agradeço muito a sua participação a sua presença aqui essa entrevista sempre nos motiva a acreditar no Brasil mesmo com essa dificuldade toda acreditar no Brasil trabalhar para mudar isso Edson eu sou eu tive coragem de pedir ao povo brasileiro quatro vezes a oportunidade para ser presidente ninguém mais acredita no Brasil do que eu dei minha vida a isso agora não adianta a gente tapar o sol com a peneira o Brasil está indo para virar um grande acampamento porque estrategicamente os novos modos de produção são sofisticadamente tecnológicos é inteligência artificial é mecatrônica valeu chacal sabe e nós estamos pela primeira vez na história fora de qualquer chance de desenvolvimento porque o presidente da república é um apologista da ignorância como elemento de identificação com o povo então eu ouvi o Lula dizendo numa frase ele disse assim o Brasil não precisa de inteligência artificial vim então para você pegar leve com o paizão bolsa cala a boca tamo junto Thiago bolsa cala a boca não colou não mas é nóis o povo mais inteligente do mundo isso é de uma ignorância criminosa porque isso destrói o caminho de futuro para o nosso país aí parece que alguém falou qualquer coisa para ele ele continuou a mesma mandou 12 reais e 12 centavos parabéns Tamir melhor brasileirinho que fala de política na internet tamo junto robson são seus ouvidos mano são seus ouvidos não sou o melhor brasileirinho não mas as palavras mano mexem com meu coração muito obrigado robson valeu pela moral tamo junto parabéns pra nós da ignorância e saiu-se com essa eu já chamei os cientistas brasileiros eu quero agora em julho que eles criem vergonha e me tragam inteligência artificial que fale português porque nós não vamos aceitar que roube a nossa a nossa invenção como roubaram o avião meu irmão sabe para para que eu quero descer nós estamos ferrados com o presidente que lidera o país com este nível de ignorância por onde é que nós vamos obrigado pela oportunidade muito obrigado tá aí então tá aí mais uma top entrevista do Ciro gostaram? gostei 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 Ciro On Fire é meu esporte favorito tem DCL mesmo você é doido vagabundo vagabundo demais tem vagabundo demais só a galera tem que ajudar né galera tem que ajudar porque osso 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 o campo de batalha tá duro Ciro precisa ser last presidential foi muito bom muito bom doido não doido não tem que falar mesmo a gente tá precisando de uns de uns caras falando assim mesmo tá precisando uns caras pra frentex mesmo tá precisando você não vê aquele presidente da Bolívia lá que ele lá chegou no general lá e falou mano sai fora loucão sai fora doidão gostei daquele lá viu aquele lá eu gostei o sacarema é bom gosto dele discordo de algumas coisas mas ele é bom ô louco que isso Arley valeu mano tamo junto tamir tô pobre mas receba parabéns cachorro é nóis mano que isso Arley tá pobre não mano é isso valeu pela moral do fundo do coração mesmo mano muito obrigado pela moral que vocês dão pra mim será que eu mereço eu não mereço cara vocês são muito vocês são muito vocês são muito generosos